Eu já me vou Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria Já não suporto mais viver desta manheia A vida é séria, você leva em brincadeira Junto de ti sofreria a vida inteira Vou procurar uma outra companheira Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria Adeus Maria O que ele fez não é coisa que se faz Mulher fingida, figura do satanás O meu perdão você não terá jamais Eu já me vou e adeus para nunca mais Adeus Maria 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 Obrigado.